O Ministério da Economia lança nesta quarta-feira duas novas ferramentas voltadas para a transformação digital de estados e municípios, a plataforma rede gov.br e o mapa de governo digital. A cerimônia será durante a Marcha dos Prefeitos, que está sendo realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. A apresentação das ferramentas será feita pelo secretário de governo digital, Fernando Coelho, no painel Boas Práticas na Gestão Municipal. A plataforma rede gov.br é uma parceria da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A ferramenta permitirá a adesão digital à rede integrativa do governo federal e a realização de um autodiagnóstico de maturidade digital dos municípios. Já o mapa de governo digital é um estudo feito em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que visa mapear a evolução do processo de transformação digital dos municípios brasileiros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.